Nossa, que cheiro horrível. Américo! Deixa eu te falar. Américo, preste atenção. Eu tenho um negócio muito importante pra te contar, cara. Cris, eu tô com a cabeça cheia. Se tu não me ouvir, vai ficar mais cheia ainda, hein? Cris, olha só, eu tenho que colocar sete colherinhas de granoma. É... Aí, já me perdi todo. Américo, eu escutei a Luciana falando e o Greg falando que vai apresentar um cara pra Luciana e, pela característica física, ele tem menos bunda que você. E parece ser mais bundão ainda. Não, não. Ai, Américo, me tira uma dúvida. Você ainda tá trabalhando com açaí ou tá trabalhando com carniça? Gente, olha só, não pode ser. Onde que a Luciana ia arrumar outro bom partido igual a mim? Ué, no lixão de Gramache. É, tem muito. Gente, olha só, a Luciana não ia fazer uma coisa dessa comigo. Eu sempre joguei limpo com ela. Limpo é uma coisa que você não está jogando no momento, tá? Por exemplo, tem que estar de banho tomado, tem que estar de cabelo cortado, unha parada e cheiroso. Tem que ser uma pessoa, um homem assiado. Não pode ser homem de verdade, é isso? Caramba, olha que lindo! Agora você vê! Eu vou pegar um plástico bolha pra você embalar essa sua masculinidade frágil. Nossa, Américo, que pré-histórico, cara. Que pré-histórico! Falando em pré-histórica... Muito pelo contrário, eu estou cada vez mais moderno. Já ouviu falar em garoto propaganda? Eu sou um velho propaganda. É, porque eu trabalho numa loja que vende roupas de gente, vamos dizer, de gente que faleceu, falecido. É verdade. É o brechó. É de morto. Tio, eles estão de olho na tua roupa. Ah, meu Deus. Eu vou comer. Ô, seu Aston, tira uma dúvida aqui que a gente está trocando ideia. Você não acha também que mulher gosta de homem que se cuida? Ah, eu acho sim. Eu, por exemplo, eu faço sempre alguma coisa do rosto, uma máscara, sabe? Pra ficar com a pele esticada. Ah, faz? Faço. Ah, olha só. Presta atenção. Presta atenção. Ai, Luciana. Olha pra mim. Responde na minha cara. Você prefere que eu seja, assim, mais engomadinho ou que eu seja macho mesmo? Másculo. Entendeu? Forte. Ah, Biloco. Não ia doer muito se você se arrumasse um pouquinho melhor, né? Já são sete temporadas você usando sapatênis e meia. As duas primeiras eu usei chinelo, tá? Erro de roteiro isso aí. Bom, vocês dois eu não conheço. Ah, muito prazer. Eu sou tio do Américo. Eu sou Fran, dona da Rapa. Rede alternativa de produtos e acessórios. E passista também, né? Dá uma sabadinha, então, pra gente ver. Ah, lindo, mas ao vivo é mais caro, né? Ó, tá vibrando. Deve ser o Newton Cunha aí, ó, te chamando no telefone. Aí, atende, mulher, atende. Isso aqui são meus produtos de sexy shop, porque eu também trabalho vendo de tudo. Acabei de fazer um kit gay que é maravilhoso. Que vê a bandeirinha e o CD da Beyoncé. Ah, Beyoncé. E olha que esse kit é babado. Olha, fica tranquilo, que eu vou deixar lá no seu quarto os kits pra você ver. Tira a mão. Ah, não tem isso. Dá licença. Calma, vamos com calma. Ih, acho que é meu carro. Eu tenho que ir pro shopping comprar um negócio. Partiu o shopping. Ai, você me dá uma carona? Eu preciso levar o meu trabalho pro curso. Luciana, por acaso esse trabalho aí é em dupla, é? Que isso, Américo? Do nada interessado no meu curso. Eu sempre estive interessado no teu curso, Luciana. Aliás, quem tem curso tem medo, tá? Ai, vamos, vamos que eu tenho que arrasar nesse seminário. Vamos. Eu quero ver esse palco de perto. Agora eu vou embora. Vambora. O que ele quer ver de perto? O palco. Ai, meu... Espera, como é que pode, né? Que susto. Natal nem chegou, a Luciana já tá enfeitando minha cabeça. Mas, Américo, vem cá. Me conta o que que tá acontecendo, o que que houve com o seu casamento? Tá faltando o quê? Faltando carinho? Tá faltando amor? Tá faltando banho, tio Astor. Américo, vai tomar banho antes que seu casamento vá pelo ralo, por favor?